Dois homens foram presos pela polícia militar da cidade de Rondonópolis pelo crime de tráfico de drogas. A denúncia anônima levou os policiais militares até a residência onde os mesmos estavam praticando o delito na frente da casa. Em posse das características dos suspeitos repassadas pelo denunciante, a guarnição localizou a dupla e realizou a abordagem. No bolso da jaqueta do primeiro suspeito foram encontradas porções de cocaína e dinheiro. No bolso da bermuda do segundo suspeito foi encontrado porções de pasta base, ácido bórico e uma balança de precisão. Diante da materialidade, os dois homens foram conduzidos à delegacia de polícia. Ainda conforme o boletim de ocorrência registrado, ambos já possuem passagem pelo mesmo crime.